Ó, música da banheira do Gugu. Cadê a música? Vai! Pega o sabonete, Lomis. Vamos lá, volta a cabeça pra mim que vocês estão com pressa. Tem briga entre as musas da banheira do Gugu. Ah, não, você tá brincando. Luísa Ambiel e Solange Gomes não se falam mais. Não se falam mais e a Solange Gomes tava torcendo pra Luísa Ambiel. Agora pra Luísa lá na fazenda. Tá fazendo campanha pra ela. Vazou um áudio, que a gente já vai mostrar, de uma conversa entre as duas. As duas ex-musas da banheira do Gugu. A Solange mandou uma mensagem pra Luísa e aparentemente aí ela disse que foi ignorada. A Luísa respondeu que tava muito ocupada e mandou a Solange procurar a assessoria dela. Nossa, tá brincando. A Solange não gostou e as duas começaram uma discussão. A Solange jogou na cara que a Luísa procurou o ano passado e que ela, a Solange, foi bastante receptiva, né? Inclusive a Solange fez campanha pra Luísa ficar na fazenda. Isso é verdade, porque eu vi. Peraí, a Luísa... Peraí, 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 peraí. A Luísa... Vamos lá. A Luísa tava na fazenda. Isso. E a Solange tava aqui do lado de fora. As duas foram musas da banheira do Gugu. Tava fazendo campanha pra ajudar a amiga. Pra ajudar, pra ajudar. A Luísa sai da fazenda, ao invés de elas ficarem amigas, elas brigam. Brigaram. E vocês vão ouvir uns trechos do áudio que a gente vai mostrar aqui. Hã? Uma falando pra outra. Eu não sei. Sinceramente, eu acho que... Eu não vou falar o que eu acho. Eu acho que a gente primeiro devia ouvir o áudio e depois cada um tira a sua conclusão. Ok. Eu tô numa correria aqui, eu tô de mudança. Eu tô no meu pai, eu não tô ficando nesse celular. Pra não demorar aqui pra te responder, você não quer ficar com o telefone da Lu? A Lu responde mais rápido pra você. Ô, Luísa, tava aqui pensando, sabe? Lembrei do ano passado, quando a gente não tava nem se falando, que você fez contato com a Lisa e tudo, pra se aproximar de mim. Eu tava exatamente no meio da minha divulgação do meu livro. Eu estava numa loucura, que as pessoas não paravam de me procurar. E eu parei de fazer as minhas coisas pra te dar atenção. E você totalmente esquecida. Ninguém falava na Luísa. Aí agora você parece que tá ficando maluca, entendeu? Porque eu mandei aqui pra você, eu não mandei nada de mais, não. Eu só mandei pra dizer que a Luca cantou a música do Luís Carlos e era pra você ouvir, não te pedir nada pra minha coluna. Não tem nada a ver disso, não. E você mandar eu falar com a assessora que você tá sem tempo. Ô, Luísa, o meu tempo é tão precioso quanto o seu e de todo mundo. E outra coisa, amor, você sai com rejeição de lá. Você sai com 70% de rejeição. Eu ficava aqui fora te defendendo, mas eu levava a porrada. Você tá doida? Mané esse de mandar eu falar com a assessora, Lu, não sei o que lá, assistente. Tá maluca você? Solange, primeiro de tudo, você precisa aprender a ter respeito pelas pessoas. Eu, na verdade, não ia nem responder esse áudio, porque não é a primeira vez que você faz isso. Eu não tava esquecida coisa nenhuma no passado do seu livro, ok, mas não se compara com uma fazenda, né? Eu saí com tanta rejeição, meu amor, que o segundo domingo que eu tava no Faro, graças a Deus, minhas coisas estão fluindo, pra você ver, né? Não é à toa que todo mundo fala pra eu me afastar de você, você é uma pessoa que você não cuida da amizade, você não pensa pra falar as coisas pras pessoas. Nossa, Luisa, se você acha legal ficar com 50 anos fazendo prova da banheira, parabéns, eu não acho. Tanto que já me chamaram e eu nunca quis fazer, eu já te falei isso, que é uma coisa que eu não faria. E outra coisa, essas pessoas que ficam aí dizendo pra se afastar de mim, eu sei muito bem quem são. Eu sei muito bem quem são essas bruacas aí de São Paulo. Eu sei quem são, sabe por quê? Porque eu já encarei todas elas de frente. Eu prefiro, Luisa, ter fama de geniosa, de ser uma pessoa difícil, mas eu encaro as pessoas de frente. Porque ter fama de chata que você ficou na fazenda, e você é uma ingrata, porque eu fiquei aqui fora te defendendo. Te incomodou sim o fato do meu livro, te incomodou sim o Gugu ter feito o prefácio. Te incomodou. Menos, né, querida? Menos, hein? Eu acho que vai ter que resolver isso aí com uma prova na banheira. Eu acho que na banheira elas resolvem. Uma afoga a outra na banheira. Nossa, já. Depois dessa conversa que eu ouvi aí, não é possível. Nossa, que história, hein, Fabiola? Não, eu achei assim. É no começo. Eu não sei se a Luísa falou com a intenção de, olha, não dá pra falar com você, fala com a Lu, fala com a minha assessora. Quem? Lu é assessora? Lu é Lu, a Lu Barbosa, assessora. Eu não acho que a Luísa, não tô defendendo ninguém, hein. Eu não acho que a Luísa tenha falado nesse tom, assim, olha, não dá pra falar com você agora, fala com a minha assessora, como muitos famosos fazem. Mas, por outro lado, é verdade que a Solange ficou defendendo e fazendo campanha pra Luísa aqui fora, isso eu vi. Então, olha, quer saber? Elas que se entendam que nem que seja na banheira. A Solange já seria uma candidata para a próxima... Eu gosto das duas. A Solange já seria uma candidata para a próxima fazenda? Ela podia ir pra fazenda, né, agora, Solange? Ela é gente, hein? Ela é... Só uma coisa aqui, se foi verdade essa história, eu vou ligar pro Gotino e falar, ó, agora tô ocupado, liga pro meu assessor. Pô, você já fez isso comigo, eu nem fiquei chateado. Gente, brincadeira, sabe, né? Eu vi ali ela falando, eu não acho que foi nesse tom. Bom, não sei, né? Vamos...